Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de raciocínio lógico que chega aqui ao nosso canal Questão com a Banca IBFC envolvendo anagramas. Então você aperta pause, lê, responde e depois corre pra cá. Então vamos à leitura e resolução da nossa questão. Lembrando que tem a aula sobre anagramas disponível no nosso canal, tá? Se não entende o conteúdo, se teve dificuldade, vai lá na nossa aula que você consegue entender sem dúvida alguma. De acordo com a palavra bateria, a quantidade de possíveis anagramas desta palavra corresponde a... Professor, tem alguma fórmula, tem algum caminho bem simples e direto pra eu resolver esse tipo de questão? Tem sim, vamos lá. Anagramas. Então, A é igual à quantidade de palavras, né? Que eu tenho aqui, quantidade de letras, na verdade, da palavra bateria. Vamos lá. Ba-te-ri-a. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então eu tenho sete anagramas igual a sete. E agora eu vou verificar quantas letras se repetem. Olha aí. Uma, duas. Então eu tenho um anagrama sete, dois. Professor, o que quer dizer um anagrama sete, dois? É um anagrama onde eu vou dividir sete fatorial por dois fatorial. Isso, professor, é sério? É? Vamos dividir sete fatorial por dois fatorial. É só isso. Se não houvesse letras repetidas, era só sete fatorial. Mas temos aqui duas letras, as. Então a gente vai resolver a quantidade de letras em fatorial dividido pela quantidade de letras que se repetem. Então eu tenho sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, tudo isso dividido por dois fatorial, que é dois, vezes um. Aí você vai fazer aí sete vezes seis, né? Sete vezes seis. Você vai encontrar quarenta e dois. Vai fazer quarenta e dois vezes cinco. E vai encontrar duzentos e dez. Vai fazer duzentos e dez vezes quatro. E vai encontrar oitocentos e quarenta. Oitocentos e quarenta você vai multiplicar por três. Multiplicar por três. E vai encontrar dois mil quinhentos e vinte. E o dois mil quinhentos e vinte você vai multiplicar por dois. E vai encontrar cinco mil e quarenta. E cinco mil e quarenta vezes um é igual a cinco mil e quarenta. Tudo isso dividido por dois fatorial, que é dois vezes um, que é igual a dois. Então você vai pegar o seu cinco mil e quarenta, dividir por dois, e é nessa divisão aí que vai nascer a tua resposta. E dois mil e quarenta dividido por dois é igual a dois mil quinhentos e vinte. Dois mil quinhentos e vinte anagramas. Possui a palavra bateria, gabarito, letra C. Então questão super tranquila. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo. Aí um próximo desafio. Aquele abraço de sempre. Valeu.